O quebra-pau O quebra-pau O quebra-pau O quebra-pau Chama, chama no piseiro Que a noite vai ter cumprida A multa vai virar motel Vamos transagirir comigo Chama no piseiro Que a noite vai ter cumprida A multa vai virar motel Volta pra gerar R.N. A multa vai virar motel A multa vai virar motel A multa vai virar motel A multa vai virar motel